Liga o ar-condicionado, meu bem, tá muito quente isso daqui, pelo amor de Deus. Ah tá, calma, Jéssica, calminha. Então você é Ferdinalva, prima de Ferdinando. Isso, exatamente. A senhora, quem é? Eu sou a dona Jô, todos me chamam de Jô, a dona desta pensão. E essa é minha filha Jéssica. Lembrei, lembrei, lembrei. Ferdinando me falou de duas toscas que moram aqui. Mãe e filha, são vocês. Ah, adorei conhecer vocês, gente. Gente, é capa do Globo Rural tirando onda, né? Amor, pega uma água pra mim, por favor, amor. Pega lá, vai. Trouxe milho pra você. Pega a aguinha. Ela tá falando comigo, essa mulher? Calma, Jéssica, calma. Calma, pelo querido dia, é que eu tô numa felicidade hoje, entendeu? Calma, meu amor, vai pegar a aguinha pra ele, vai, querida. É mal educada assim mesmo ou ela dormiu de calça comprida, hein? Ai, meu pai, meu pai, isso não vai dar certo, meu Deus. Gente, que confusão tá ali fora. O que que é isso aqui no México que acontece? Que tem trânsito, tem um monte de poluição, o que que é isso? Isso aqui é Rio de Janeiro, meu bem. 40 graus, tá? Isso aqui é Meier, não é pra gente fraca, não. Isso aqui, ó, calor humano. Você o que, tá com calor? Toma, sua aguinha, querida. Obrigado, escravo. Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal. Nesse botãozinho aqui embaixo pra acompanhar a gente. Beijo e meade.